Olá pessoal, tudo beleza? O tema do nosso vídeo de hoje vai ser 6 causas de coceiras em cães e gatos. Só que antes de começar esse vídeo, deixe logo o seu curtir para fazer com que esse vídeo alcance o maior número de pessoas possível. Então, vamos lá, roda a vinheta! Doutor Williams Volkart Então, pessoal, é muito comum ouvirmos relatos a respeito de reclamações de proprietários de coceiras em cães e gatos. Pois, realmente, as coceiras são um dos problemas mais comuns e que os proprietários também têm uma maior facilidade de observar, né? Já que, às vezes, o animal se manifesta facilmente por um ato mecânico de estar coçando uma determinada parte do seu corpo. Então, diante disso, eu busquei fazer esse vídeo falando de 6 causas de coceiras em cães e gatos. Vejam até o fim para que vocês vão gostar bastante. Então, sem mais delongas, vamos começar. Primeira causa, as bactérias. É, pessoal, isso mesmo. As bactérias também podem causar coceiras em cães e gatos. E é muito comum elas causarem doenças denominadas piodermides. Essas coceiras em cães e gatos é muito comum também em termos bactérias do gênero Staphylococcus envolvidas. E um ponto também muito importante é que algumas dessas bactérias podem também transmitir doenças para seres humanos, o que são chamadas de zoonoses, né? As doenças de animais que podem ser transmitidas para seres humanos. Então, muita atenção, pessoal. Segunda causa, fungos. Os fungos que causam problemas de pele nos animais em uma classe de doenças denominadas dermatofitoses. As dermatofitoses, geralmente, elas estão associadas a uma queda de imunidade dos animais. Como exemplo de dermatofitose, nós temos a malacésia. Recentemente, eu fiz até um post sobre malacésia lá no meu Instagram. Depois, quem ainda não viu, vai lá dar uma conferida. Terceira causa, pessoal. Os ácaros. Pois é, os ácaros que geralmente causam as doenças que nós chamamos de sarnas. Temos a sarnas sarcóptica e a sarnas notoétrica, que são conhecidas como a escabiose em cães e gatos, respectivamente. Além disso, temos também o ácaro demodex, que ele já é comum na pele dos animais. Mas, por alguns fatores, como estresse, imunidade ou falta de alimentação adequada, ele pode causar uma doença de pele chamada demodicose. Então, pessoal, se vocês estão gostando desse vídeo até o momento, aproveitem e façam um comentário abaixo aí. O que vocês estão achando? Ou se vocês também querem dar sugestão de algum tema de um futuro vídeo. Então, fiquem à vontade. Quarta causa. Alergia. Pois é, pessoal, os animais, eles podem ter alergia a objetos, alergia a alimentos, alergia a medicamentos, alergia a banhos. Então, é muito importante, a partir do momento que vocês introduzam algo novo na casa, uma alimentação nova, um brinquedo novo, um shampoo novo, vão para uma casa nova. Ou seja, esse animal, ele começar a se coçar a partir de uma interação nova no ambiente, vocês estarem atentos a isso, porque talvez isso pode levar a um processo alérgico. Então, fica a dica. Quinta causa. Pugas. Como eu também já falei no vídeo anterior, né? Em relação das fugas, as fugas podem sim causar coceira nos animais, devido à reação alérgica, né? Pela sua saliva. Sexta causa. Carrapatos. Os carrapatos, também parecidos com as fugas, eles podem causar coceira pelo ato de estar lá presente no animal, sugando o sangue do animal. Ou seja, o animal vai ficar incomodado com o carrapato ali presente. A depender também que os locais que o carrapato pica, ele pode deixar também alguns elementos ali presentes que vão causar reações alérgicas. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito. Certinho? Até a próxima! Tchau!